E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo você vai entender o que você precisa fazer antes de gravar o seu som no estúdio ou antes de gravar o seu som na sua casa. Eu vou te falar alguns pontos e tudo isso precisa estar ok antes de você começar a gravar, porque isso vai influenciar muito na gravação. Eu já conheci algumas pessoas que são tão organizadas que elas criam um checklist de pré-gravação e elas colocam lá tudo o que elas precisam fazer antes de gravar. Isso em uma planilha ou até mesmo no Trello. Dessa forma, tudo fica mais organizado e você não vai esquecer de nada. Então já fica a dica aí. Se você achou interessante isso, já crie uma planilha com tudo o que eu vou falar aqui e antes de gravar você sempre checa para ver se tudo isso vai estar ok. Então faz o seguinte, já deixa o like aqui no vídeo e bora lá descobrir o que a gente precisa fazer antes de gravar. A primeira coisa é, defina o tom e o BPM da música. Não deixa para a última hora. Imagina que você entra em estúdio, está pagando por hora e você deixou isso para resolver lá. É dinheiro que você está perdendo. E mesmo que você esteja gravando em casa e não esteja passando por esse tipo de situação, você vai estar perdendo tempo também. Isso são coisas que você resolve antes do dia da gravação. Você precisa chegar lá com tudo pronto. Ou você precisa sentar na sua casa para começar a gravar com tudo definido. Verifica se o tom está confortável para o cantor e também está funcionando com a música e já aproveita para descobrir o BPM. Se você tem dificuldade de achar o BPM da música, você pode usar o metrônomo do BandLab. O BandLab é um aplicativo de gravação de música e dentro dele tem um metrônomo. Mas eu não estou falando daquele metrônomo que tem dentro do projeto. Bom, você até pode usar esse metrônomo também. Mas, se você não estiver gravando no BandLab, você nem precisa abrir um projeto para fazer isso. Antes mesmo de entrar no projeto, lá embaixo tem um botãozinho de metrônomo. Você clica nesse botão. E aí, você faz o seguinte. Você vai batendo o dedo em cima do metrônomo conforme o tempo da música. Você vai fazendo lá. Tá, 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 tá. E aí, no BandLab, vai te dar um número lá, que é o BPM da música. Aí, você testa. Coloca o BPM e toca a sua música em cima daquele BPM. Poxa, Júlia, não ficou tão bom. Tudo bem, só faz o ajuste fino lá. Mas, você não está tão perdido como antes. Você já sabe mais ou menos em que BPM está. É só achar ali o número exato para você gravar. O segundo ponto é referência. Tenha uma referência para você gravar. Ou para você mandar para o produtor saber o que você está imaginando. Qual é o resultado que você está imaginando. O que você espera daquela gravação. E se você mesmo for fazer essa gravação, a referência é muito importante para você não se perder nesse processo. Pode ser que, no meio desse processo, você acaba se empolgando um pouco com todas as possibilidades que você tem lá dentro do programa de gravação. E aí, você acaba fazendo coisas que estão fugindo daquilo que você queria. Então, a referência vai te ajudar nisso. Ela vai te guiar para te mostrar. Olha, nisso daqui você está fugindo muito. E aí, você vai voltar um pouco para chegar perto da sua referência. Uma dica legal para você que vai fazer a gravação é colocar essa música de referência que você escolheu dentro do seu projeto de gravação. Porque assim fica bem mais fácil. Você não precisa ficar saindo toda hora para entrar no Spotify, no YouTube ou em qualquer outra plataforma que você use para ouvir músicas. Dentro do projeto, fica muito mais fácil. Quando você quiser ouvir a sua música, você muta a track que está a sua música de referência. E quando você quiser ouvir essa track de referência, você sola ela. E se você quiser aprender a gravar com qualidade em casa, faz o seguinte. Clica aqui no link do curso que eu vou deixar na descrição. O curso vai te pegar pela mão e te ensinar passo a passo como gravar sua música em casa com qualidade. O próximo ponto é o arranjo. Tem o arranjo definido até o dia da gravação. Não deixa para acertar tudo de última hora. Já verifica se esse arranjo está funcionando. Tenta ver se o arranjo de repente não está chocando com a voz. Às vezes tem um momento em que o instrumental está muito pesado, mas aí a voz está meio suave e está sumindo. Você precisa prestar atenção nesse tipo de detalhe. E se você puder ter a opinião de uma pessoa de fora, melhor ainda. Porque às vezes você está fazendo tudo nesse projeto. Você é o compositor, o artista, o produtor e você acaba não tendo uma visão muito ampla sobre esse projeto. E aí uma pessoa de fora tem um outro olhar e ela pode te dar uma outra visão sobre aquilo que está acontecendo na sua música. E o próximo ponto é ensaio. Ensaie muito antes de começar a gravar. Nada pior do que chegar lá no estúdio e travar. Você não conseguir fazer aquele solo não conseguir cantar aquela partezinha da música você vai ficar gastando mais horas de estúdio vai perder dinheiro e se você tivesse ensaiado você tinha evitado tudo isso. Ou se você está gravando na sua casa isso vai acabar te irritando e vai tornar esse processo de gravação que é tão legal, chato. Porque você vai ficar irritado que você ou o seu parceiro não está conseguindo executar aquilo. Nada pior do que ficar enroscado ali na mesma coisa. Então pega todo dia um pouquinho para ensaiar essa música e quando chegar no dia de gravar tudo vai estar fluindo. Se essas dicas estão te ajudando já se inscreve aqui no canal porque por aqui tem muito conteúdo como esse. E também me segue lá no Instagram porque por lá a gente continua o nosso papo sobre música. O link do meu Instagram está aqui na descrição. Então recapitulando tudo define o tom e o BPM da música tenha referências faça o arranjo da sua música antes da gravação e ensaie muito. Se você for criar essa planilha de pré-gravação eu te aconselho até você definir datas. Por exemplo, para o arranjo você vai gastar uma semana fazendo esse arranjo. Para ensaiar você vai definir 15 dias só de ensaio antes da gravação. E se você for gravar sozinho você também pode fazer uma planilha de gravação. Porque muitas pessoas que gravam em casa começam mil projetos mas não terminam nenhum. porque não tem prazo não tem ninguém ali te cobrando então acaba sempre ficando para depois. Então é legal também definir datas para a gravação. Me conta aqui nos comentários o que você faz antes de gravar sua música. E se você está querendo gravar uma música é porque você está querendo gerar conteúdo para a sua audiência. E você precisa de uma música boa que se conecte com seus fãs. E eu gravei um vídeo mostrando como você pode fazer uma música que tem um potencial de ser um hit. Se você quiser assistir esse vídeo é só clicar aqui no cantinho da tela. Bom, era isso por hoje e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!